Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Elane Maia e convido você a fazer parte aqui da nossa casinha. Se sinta à vontade e hoje eu quero compartilhar com você uma torta de chocolate para você estar fazendo aí nessa quarentena, para sua família, bem rápido, bem fácil e também dizer para vocês, amigos e amigas, tem novidade aqui na nossa casinha que eu vou estar contando para você. Se você está ansioso para saber qual é essa novidade que eu já tinha falado no vídeo anterior e não divulguei o que era, eu vou estar divulgando hoje e eu creio que vocês vão gostar. Então, fica atento, venha comigo e desde já não esqueça de dar aquele joinha, assistir os meus comerciais para estar ajudando no nosso crescimento. Bem, meninas, vou colocar três ovos aqui, ó, eu vou bater na mão mesmo, tá bom? Não vou estar batendo na batedeira, porque eu quero fazer esse bolo rapidinho, que já está na hora da merenda. Tá os ovos aqui, vou colocar uma xícara e meia de açúcar, ó, e vou colocar três colheres de manteiga, ó, uma, duas, três. É um bolo bem rápido e bem econômico. Você pode estar fazendo aí na sua casa, aí você vai mexer, ó, até fazer aquele creme. Tudo aqui é manual que eu vou estar fazendo hoje. Ah, Helene, eu não tenho batedeira. Não se preocupe que você consegue fazer esse bolo. Não é por isso que você não vai comer o seu bolo. Meninas, eu estou tão feliz com a novidade que eu vou estar contando para vocês e eu creio que vocês também vão ficar felizes. Eu vou bater aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Bem, gente, ó, coloquei três xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui, ó. A minha xícara é essa. E aqui, ó, eu vou mexendo. Aí você vai acrescentando conforme a necessidade de leite, tá bom? Ou de água, fica ao seu critério. Coloquei quatro colheres de achocolatado e vou colocar aqui, ó, uma xícara de leite. Vamos colocar aos poucos e vamos mexendo. Ó, eu tenho esse fuê bem aqui, gente, que é muito bom. Toda dona de casa deveria de ter um, porque ele facilita muito a nossa vida. Muito mesmo. E eu vou bater aqui o bolo. Quando o bolo estiver bem batidinho, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Ó, meninas, eu coloquei uma tampinha de fermento em pó e estou batendo, ó, a massa. Esse bolo vai ficar uma delícia. Vocês vão ver. Aqui, meninas, o tejafoma com manteiga e farinha. E a massa está aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa torta aqui, gente, eu ganho muito dinheiro, entendeu? Lá aonde eu trabalho. Aonde eu vendo minhas coisas. É uma das coisas que eles gostam bastante. E eu vendo bem. E eu indico aí, você que quer também, quando a gente voltar a trabalhar, que tudo se normalizar, é uma forma de você estar ganhando aquele dinheirinho, entendeu? Então, eu vou colocar agora no forno, passar 180 graus, depois voltarei. Fique atentos. Tá aqui, meninas. O bolo ficou pronto, ó. Minha mão está limpa, tá bem fofinho, ó. Tô deixando ele esfriar aqui. Aqui, eu vou usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Vou fazer aquele brigadeiro mole, pra tá cobrindo o bolo. E vou estar usando esse confeite bem aqui, ó. É, confeite de chocolate granulado. Uma dica, meninas. Eu vou estar repartindo esse bolo no meio. Vou pegar quatro dedos de leite condensado. E quatro dedos de leite de vaca. Esse leite mesmo de caixinha. Vou misturar, vou sacudir e vou estar umedecendo todo o bolo. Aí, depois que eu umedecer, colocar outra parte em cima. E vou estar jogando a cobertura. Aí, vai estar no ponto pra você saborear ou pra vender. Fica a sua preferência, tá bom? Daqui a pouco, voltarei. Vê, meninas. Uma caixinha de leite condensado, pra fazer a cobertura. Uma, duas, três e meia. Colheres de chocolate. E uma caixinha de leite condensado, ó. Esse é um bolo que eu faço, que eu vendo muito bem. Porque ele fica bem molhadinho, delicioso. E os meus clientes lá adoram. Entendeu? É só chegar com esse bolo. Meninas e meninos, eu vendo é bem. Aí, você vai mexer, ó. É só mexer e deixar ele pegar aquela fervura. Não deixa queimar, viu, meninas? Não pode deixar queimar. É só pra mexer bem. E quando estiver bem mexidinho, aí fica no ponto só de jogar em cima do bolo. E depois, vocês vão ver. Bem, meninas. Já umedeci o bolo. Agora, eu vou jogar, ó. O brigadeiro mole por cima do bolo. Tá meio quente ainda, mas daqui a pouco eu voltarei. Olha aí, meninas. Você vê que essa torta bem aqui é uma torta bem generosa. Ela fica bem coberta, ó. É uma torta que é bem caprichada. E é isso que o cliente, a garotada, a família gosta. De uma coisa bem recheada. Não é só aquela meladinha velha que a gente faz, não. A gente faz é assim, ó. Bem coberto, bem recheado, pra satisfazer todo mundo. Comeu, ficou realizado. E, meninas, ó. Joguei aqui, venho com granulado, ó. E vou só jogando, ó. Só alegria. Ó que coisa boa. Ó que delícia. Não se incomoda se ficou na lateral caindo o brigadeiro, não. Isso daí é o que faz o tchan, que chama a atenção. Olha que delícia. Fala-se, não é? De matar mamãe e papai com esse delicioso torta aqui de chocolate, ó. Ó que coisa gostosa. Olha aí, ó. Que delícia. Olha só, ó. É de dar água na boca. Agora, minhas amigas e amigos, eu vou dar notícia pra vocês. Espera aí, que eu já volto. Eu ofereço essa deliciosa torta a todos os meus amigos que estão aqui cada dia junto comigo. Entendeu? Que vocês se sintam à vontade. Um pedacinho pra cada um. Bem, gente linda, a novidade que eu tenho pra contar pra vocês, que eu acho que vocês já notaram, entendeu? Mas, quem vai ter um quadro aqui na nossa casinha, é o meu esposo Yuri. Ele agora vai tá me ajudando e vai ter um quadro aqui um dia da semana ou dois. A gente vai continuar com as nossas receitas, que ele manda muito bem na cozinha, né? Ele vai tá me ajudando, eu ajudando ele. Mas, vai ter esse quadro de notícia, de informações, pra repassar pra vocês. E, peço a ajuda de vocês, continue aqui. Quem não for inscrito, se inscreva. E o casal unido, sempre a força permanece. Porque é assim que Jesus gosta. Quer falar alguma coisa, meu filho? É isso aí, rapaziada. Então, a gente vai tá aqui, né? Num quadrozinho aqui na nossa casinha, tá? Um quadro de notícia pra vocês, do dia a dia. Pode ser até coisas de cinema, né? Filmes também pra família. Pra família se reunir no final de semana também. Pra tá assistindo, a gente vai dar indicações legais, entendeu? E as notícias do dia a dia. Continue no nosso canal. Compartilhe essas mensagens também. Esse vídeo, né? Da Dona Elane fazendo essa torta linda, maravilhosa. E é isso aí. E tchau, fique com Deus.